o programa tarde profética e de milagres aleluia chegando na tua casa chegando na tua vida aleluia porque grande é o teu Deus é meu Deus cantarei quão grande é meu Deus e todos vão dizer quão grande é meu Deus eita vai entrando vai sentindo a glória do Deus vivo aleluia vai sentindo a glória do Deus vivo grande é o Deus de Israel aleluia vem comigo no glória porque grande é o teu Deus vem comigo no glória porque grande é o Senhor de toda a terra rapaz o Senhor povo de Deus mas um dia que fez o Senhor regozijemos-nos e alegremos-nos nele aleluia vem comigo no glória 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 a Deus é meu Deus canta ou é o meu Deus e todos vão dizer quão grande é meu Deus oh glória rapaz o Senhor povo de Deus vai entrando no glória vai entrando no glória gelva o Deus que marca encontro na terra ele quer falar hoje comigo com você é ele quer falar porque ele é Deus que fala com o seu povo que fala com o seu povo a sua palavra diz que ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente tu tá entendendo Ele é Deus que fala com o seu povo a sua palavra dizer que ele é Deus ele é Deus canta ele é grande Aleluia vai entrando vai vai entrando porque Jeová Jeová é presente neste mistério Ele é maior do que o sol, ele é maior do que a lua, ele é maior do que a terra Ele é maior, ele é maior do que o teu problema Ele é maior do que a tua angústia, ele é maior do que o teu dilema Ele é maior, ele é maior, ele é grande Canta Vai entrando no glória, eita Jesus de Nazaré Grande é o Senhor, emaçu, terrébia Eita Deus de glória Entra Canta Cantarei quão grande é meu Deus E todos vão dizer Todos vão dizer, Adriano, quão grande é o teu Deus, tu crê nisso Todos vão dizer, Marcos, quão grande é o teu Deus, tu crê nisso Terra Eles vão dizer, Telma, quão grande é o teu Deus, eles vão dizer, quão grande é o teu Deus Eita Jesus de Nazaré, eu sinto a glória de papai neste lugar A nossa Tu tá entendendo? Ele é grande Ele é Senhor Não há outro como Ele Não Não há, não há, não há outro como Ele Vai, vai, vai compartilhando Seja D de Deus nesta tarde Seja D de Deus, eu não sei em que Onde é que você está neste momento Mas eu quero te dizer uma coisa Eu não sei em qual parte da terra você está Eu sou pastora de ano Estou falando contigo aqui direto da França E eu estou aqui porque quero ser boca de Deus para a tua vida Tu tá entendendo? Eu quero ser boca de Deus para a tua vida Tu tá entendendo? Então vai dando lugar aí Aleluia Vai dando lugar aí Porque Deus me trouxe aqui para entregar uma palavra Deus me trouxe aqui para entregar uma palavra e eu vou entregar Tu tá entendendo? Portanto fica aí Compartilha no teu perfil Compartilha nos grupos aqui no Facebook Compartilha aí nos grupos de oração de WhatsApp Seja dedo de Deus e vem fazer a obra de Deus conosco Aleluia Você sabe porque é que eu estou aqui? Em obediência ao Deus dos deuses Ao Deus que conhece a tua causa Ao Deus que conhece a tua história Ao Deus que conhece o teu sofrimento E esse é o encontro de Deus na terra É Esse é o encontro de Deus na terra com o seu povo Oh, como você pode afirmar isso, pastora? Eu posso afirmar sim Eu posso afirmar na autoridade do Espírito de Deus Você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa? Vem comigo no glória Porque o Deus que conhece a tua história O Deus que conhece o teu sofrimento O Deus que conhece a tua dor O Deus que conhece as tuas questões Ele está agindo nesse dia na tua vida Como advogado O meu Deus manda dizer para ti Entro na tua causa como advogado Eita, Jesus é forte Você está sendo perseguido Você está sendo caluninado Você não tem ninguém que te defenda O meu Deus está dizendo neste dia Desde que te ouve na raça Revácia na guerra sobre terra Diz ao meu filho Que eu levanto-me Eu entro nesta guerra Como advogado fiel Eita Terra na sobre que te ouve Revácia Estão te caluniando Estão com ti, ti, ti Estão te menosprezando Tirando o teu nome da lista Meu Deus é forte Vai, vai compartilhando O meu Deus está dizendo Levanta-te aí, mulher Levanta-te aí, mulher Porque a tua luz está incomodada Levanta-te aí, mulher Porque o teu brilho está incomodado Levanta-te aí, mulher Porque o teu brilho está incomodado Mas é para incomodar mesmo Eu entro nesta guerra Como teu advogado Como teu advogado Eita E quando entro como advogado É para defender a tua causa Tu está entendendo Tu está entendendo Tu está entendendo Mistério neste lugar, meu Deus. Tu tá entendendo? Mas chegou um momento nessa guerra. Que não é o advogado que entra em cena. Chegou um momento nesta guerra. Que é o juiz que entra em cena. Eita, quei, sebiá, seá. Juni, te rei, que dai, oubia. Meu Deus. Vai, vai, compartilha aí. Vai, compartilha aí, dai. É o juiz que entra em cena. Ele tá entrando em cena. Terra. Ele tá entrando em cena, homem. É o juiz. É o juiz dos juízes. Ele tá entrando em cena. Você sabe o que Deus tá me dizendo aqui? Eu vou dizer. Eu vou profetizar. Eu sou boca de Deus nesta terra. O meu Deus tem me levantado como boca de Deus. Há alguém aqui que está. Meu Deus. Você recebeu o certificado. Meu Jesus. Dê a advogacia do... Você recebeu o certificado do curso de direito. Jesus é forte. E você vai... Anda na boccia. E você vai passar o exame da obra. Olha o que o Espírito de Deus tá dizendo. O meu Deus tá dizendo, olha. A carteira é tua. Chão. Terra. Supliquei. Tchau. Porque eu vou te exaltar na terra. Manto de... Eita. Eita. Obinai. Vou te exaltar. O juiz dos juízes. Leia. Terrete. Ovasai. Recebe aí. Porque tu vai receber. Tu serás um dos tais. Onde o resultado do exame da OAB. Vai ter escrito o teu nome. E o meu Deus diz, olha. Não é a primeira vez que tu passa. O meu Deus diz. Oh, pirrega saia. Tu ficar desapontada. Mas o meu Senhor tá dizendo. Levanta aí a tua cabeça. Porque eu já assinei a carteira de advogada. Meu Deus, o que que é isso? Choreba sinete, ouvia. Alabaia. Mas ele chega como advogado, viu? Ele chega como advogado. Seja de de Deus, compartilha esse mistério vaso. Ei, essa aí. Ele entra como advogado. Mas ele entra como juiz. Juiz, olha. O juiz pra desengavetar processos que forem gavetados. Tu tá entendendo? Terra. Eita, terrébia. Sitopia. Juiz que desengaveta processo. Ele vai entrar naquela sala. Meu Deus, que coisa grande. Ele vai entrar naquela sala. Ele vai desengavetar aquele processo. Oh, de aposentadoria. Porque o meu Deus tá dizendo. Olha, foste fiel no pouco. No muito eu te colocarei. Meu Deus, o que é que é isso, Jesus? O que é que é isso, Jesus? No muito eu vou te colocar. No muito eu vou te colocar. Ele tá dizendo que no muito. No muito ele te coloca. Choro, rebaqueta até. Ai, começa. Começa a se preparar. Para o culto de agradecimento. Mas faz festa. E se quiser, me convida pra participar. Pode mandar uma mensagem. pastora, eu te convido. Porque o meu Deus tá dizendo. Que vai haver culto. Culto de ação de graças. Ai, meu Deus. O que é que é isso, Jesus? Ele tá dizendo para ti. Olha, sou juiz, sou juiz. Entro a cima e na révia. Vou assinar o alvará de soltura. Foi necessário o homem passar o tempo naquela prisão. Porque eu precisava tratar. Lá ia nasce, anai. Há muitos que vão para a prisão. Há outros que ficam no leito. Tu tá entendendo? Elevá-se, pois entro naquele lugar. E assino o alvará de soltura. Diz o Senhor. Meu Deus, eu sinto a glória. Vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Xô, um, dele, tete, tete, quê, torre, pia, saia. Elevá-se, ah, digo eu, ati, quando é, pia, nai. Xô, nevá-su, tete, tete, quei, quei, tete, né. Andáia, alguém entra no lugar. Rabiocinai, assô, da tua cadeira. O meu Deus manda eu te dizer. Meu Deus, é forte. Eu vou ficar de pé. Eu não sei sentir a presença de Deus e ficar tranquila, natural. Eu não sei, não. É forte. O meu Deus vai entrar no profundo se você não compartilhou. Compartilha. Você tá dizendo o que o meu Deus tá dizendo. Você tá vendo o que o meu Deus tá dizendo. Eu entro onde o homem não entrou. Eu advogo a tua causa. Alguém assomantou. Alguém sentou na tua cadeira. E tu ficou angustiada. E tu ficou angustiado. Meu Deus, mas a promessa é para mim. Meu Deus, a promessa era para mim. Eu não entendi nada. Bem assim diz o Senhor. A cadeira é tua. Simplesmente aquele que sentou. Verá que sou Deus na tua vida. E farei assim, olha. Um movimento naquele lugar. Alguém vai ter que sair. Foi até nomeado. Meu Deus. Jesus saiu a nomeação para outro cargo. Eita Jesus grande. E vai e neia sobre a quente ou naia sobre a. E naia sé. E vai e quando viu o movimento assim o processo todo. Vai a sé assim, olha. De repente, viu. Vai a sé assim, não de repente. O manto. Genai o terra. Choreba sai. Redeia até. Lá baia tu vai sentar. Tu vai sentar. Ai a guerra sobria. Elei manaia porque o juiz. Que se levanta para carimbar. O juiz que se levanta para assinar. O juiz que se levanta para mudar. O varão de guerra. É o seu nome. Yeshua e a machia. Ele te escolheu. Pouco importa se alguém. Maião. Meu Deus. Não suporta o teu brilho. Pouco importa. Pouco importa. O que importa. É o segredo que tenho contigo. Ande rei tchoubia. Vassubia recebe. Recebe porque ele assina. Recebe porque ele carimba. Recebe porque ele nomeia. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo? A caneta é a dele. Ele diz. Vou nomear. Chore que rabia saiovia. A nomeação vai sair. A cadeira é tua. Tai omba na raça. Tu tá entendendo? Se tu tá entendendo da brada e glória. Se tu tá entendendo da brada e glória. A cadeira é tua. O meu Deus manda te dizer, mulher. Se prepara para o casamento. Porque mudo eu a mente do homem. Chore, basuri, arrasia. Eleva, sai, ô terré. Te prepara para o casamento. Porque mudo a mente do homem. Mudo o coração do homem. Ou rebarrá-se. Xarabáia. Meu Deus. Meu Deus. Olai, e quei, 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 e seia. O homem tem sido duro. O homem tem sido difícil. Mas mudo eu o coração, diz o Senhor. Eleva-se. E caio, terré, chovia. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Senhor tá dizendo, tô eu neste lugar. Jaciel e Silva. O meu Deus manda te dizer, prepara-te para a surpresa. Eu ouvi o teu sofrimento, mulher. E o tempo de tu cantar, ainda a vitória chegou. Canto. Tu tá entendendo, mulher. Prepara-te. Sairá um cântico novo da tua boca. Vai, vai, vai. Vai, glorifica. Vai, glorifica. Seja renovada aí. Seja renovada. Porque há um novo tempo para a tua vida. Há um novo tempo. Glauciel. O Senhor manda te dizer. Vou eu fazer. Oh, nebe, assume, nebe, sai. O que aos teus olhos é impossível. Vou eu fazer. Vou eu mudar. O que tu tentaste mudar, filha. Mas olha. Digo eu para ti. Que mudar a alma. Há só um que muda. Ele se chama Jesus Cristo. E é chuaia machia. Anda lá da terra. Ele é vassúbria. Canto, rebaio, terrévia. Ele chega para mudar cenário. Ele chega, se será. O meu Deus manda te dizer. Que vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta. Seca as tuas lágrimas. Eu não sei o que tu está pedindo. Mas o meu Senhor está dizendo. Diz a minha filha. Que eu vou abrir a porta. Xô, um, dá, súbria. Ele, que te reva, súbria. Quente, ô, nai, a súa. Diz a minha escolhida. Que a porta será aberta. Rá, se anai, ô, sé. O tempo da sequidão. O tempo da escassez. Vou abrir a porta. Porque esse tempo acabou. Deita. Tu pode escrever no teu caderno. Eu não sou aqui nenhum profeta de Baal, não. Eu estou aqui na autoridade do Espírito de Deus. Para te dizer. Que o meu Senhor manda te dizer. O Deus de Israel manda te dizer. Prepara-te. Porque tu vai entrar pela porta. Vou eu abrir a porta. Reia, sóbria. Rosângelão, meu Deus. É o mesmo que transformou água em vinho. Tu tá entendendo? Ele é o mesmo que transformou água em vinho. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo. Queia sobre terra. Naia, sóbria. Capítulo 1º do livro de Ruth. E fala uma história extraordinária. É extraordinária. A história de uma família. Noemi e Elimelec. Eles deixaram Belém. Eles foram para uma terra estrangeira. Eles foram para Moab. Quando chegou naquela cidade. Eita. O Elimelec. É ceifado. A morte chegou na casa de Noemi. Eu tô com pessoas aqui. Que houve perdas na sua família. Houve perdas na sua história. Noemi ficou desamparada. Noemi ficou sem marido. Olha. Eu não sei quem te deixou. Eu não sei quem morreu na tua história. Eu não sei. Mas o meu Senhor. Manda te dizer. Não estáis tu desamparada. Oh, rebasso derrete. Oh, queimaço berraia. Andai a quente, rebassoia. Elaia. Saíram de Israel por causa da fome. Saíram de Israel por causa da escassez. Foram em busca de outro alimento. Deus ceifa a vida de Elimelec. Dias depois Deus ceifou a vida dos filhos de Noemi. Agora fica três mulheres. Sem filhos. Sem esposo. Sem ninguém. Meu Deus. É forte. Meu Jesus Cristo de Nazaré. Ele ceifou tudo. Tirou tudo. A vida de Noemi mudou tudo. Começou a dar tudo errado. O meu Deus manda te dizer. O meu Deus está me dizendo sabe o quê? Quantos aqui estão perdendo. Quantos aqui estão no processo da perda. Quantos aqui estão abandonadas. Quantos aqui estão desamparadas. Quantos aqui estão na dor da perda. Quantos aqui estão na dor da perda. começam a dizer. Começa a dizer. Meu Deus está falando comigo. Começa a reagir crente. Eles vão para Moab. Ela perde tudo. Tudo na sua vida começa a ficar ruim. Tudo na sua vida começa a ficar de mal a pior. É como você está hoje. É como está a tua vida. Nada está dando certo. É como está a tua vida. Você não chegou aqui por acaso. Tua vida está desse jeito. Você perdeu o marido. Você perdeu a esposa. Você perdeu o filho. Você perdeu o emprego. Você perdeu oportunidades. E você está aí vivendo uma vida de lamento. Você está aí vivendo uma vida de lamento. Você está vivendo uma vida de fracasso. Você está vivendo uma vida. Que só a misericórdia de Deus. Ou por causa de uma fome. Vai para um lugar. Que é lugar de ceifa. Vigia. Por que? Por causa dessa prova do que é ir embora. Por causa da prova do que é abandonar tudo. Vigia. Porque para onde tu vai, vai ser pior. Noemi nunca pensou. Que naquela terra. Perderiam seu esposo e seus filhos. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você. Ei, é súbria. Ele vai andar. No de repente ela perdeu tudo. No de repente ela perdeu tudo. Manto de rei canássia. Ruti era uma das que era sua esnora. Estava no mesmo lugar. Na mesma situação. Só que Ruti não tinha intimidade com Deus. Ruti era moabita. Eita. Mas Ruti viu em Noemi o que não viu em outras pessoas. É assim que Deus quer aparecer na tua vida. Onde pisa o teu pé. Satanás tem que sair. Tu está entendendo. Onde tu coloca o teu pé. Satanás tem que sair. Vai ter que cantor. Rai, assai. Rei, terrei. Rai, obiquei. Tchocombandaga sobre terra. Ramana. Se é no teu trabalho. Se é na igreja. Se é na visita. Se é na rua. Se é nas lojas. Onde colocar o teu pé. Ele tem que sair. Eita, que Ruti viu em Noemi a diferença. Mesmo diante das perdas. Noemi tem a diferença. Ai, que terra. Por que é que tu diante da luta. Tu quer abandonar tudo. Por que diante da luta. Tu quer negar o teu Deus. Por que diante da luta. O mundo não pode saber que está um Deus na tua vida. Onde está? Oh, rebassúria. Rebassia. Andeite o que rebe a náia. Eita. Chegou o momento que Noemi chamou suas noras. Eu não tenho mais marido. Eu não tenho mais filhos. Olha. Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho. Sabe o que vocês vão fazer? Vão embora. De volta para vossas terras. Para vossos pais. Eu não tenho mais o que oferecer. Anda e assober. Tu pode dar um glória a Deus aí. Você sabe por que? Porque Ruti reconheceu o poder de Deus na vida de Noemi. Ruti olha para Noemi e diz a Eva. Meu Deus. Eita. Ela não era judia, mas não era besta. Ela não era judia, mas não era boba. Ela olha para Noemi. Eita. E diz coisa nenhuma e ir embora. Negativo. Olha aqui. Que conversa é essa? Ofa. Ela pode abandonar o barco. Mas eu não. Olha Noemi na súbria. Eita. Que beanaia. Não me peças para te abandonar. Porque não insistas. Porque aonde tu irás eu irei. Chorei que nasce a rei e a saia a terra. Aonde tu irás eu irei. Onde tu pousarás eu pousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Canto naia sobre a naia. A laba sinagra sobre a naia. Ei, tu tá vivendo perdas. Tu tá vivendo perdas. Mas ainda há sinal. Ainda há reserva de Deus para a tua vida. Tu escuta aí, crente. Recebe aí, crente. A reserva. A reserva de Deus. A reserva de Deus para a tua vida. Tu tá entendendo? Maiô. Ai, até que nasce. Rabaca e tebe a naga sobre. Tu tá entendendo? Vai dando brado de glória a Deus. A reserva. O mundo tem que saber que há um Deus na tua vida. Que nem que tu tá passando por dificuldade hoje. Tu vai cantar o hino da vitória. Levanta aí a tua cabeça. Levanta aí a tua cabeça. Começa a glorificar o teu Deus. Para de lamento. O mundo tem que saber que Deus é Deus na tua vida. Para de lamento. Amor, sui. Vai dando glória. Muda aí esse negócio. Muda com essa da glória. Para de lamento. Há um Deus que trabalha por ti. Para de lamento. Há um Deus que peleja pela tua causa. Para de lamento. Há um Deus que vai te exaltar. Começa a escrever agora. Começa a dar legalidade agora. O meu Deus vai me exaltar. O meu Deus vai me exaltar. Começa. Eita, recebe de Deus. Para de lamento. Você não chegou aqui. Só pra estar aí. Com o telefone na tua mão. Você chegou aí. Pra receber de Deus. O meu Deus será o teu Deus. Olha o segredo, crente. Que ele ia saia. A biaçura de rébia saia. Você pode até estar desamparada. Você pode até estar com casamento. Eita, somente de aparência. Você pode até estar passando problemas difíceis. Mas o meu Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Tu tá entendendo? Estou desamparada pelo ciclo social de amizades. Estou desamparada pelo meu esposo. Estou desamparada pelo meu esposa. Estou desamparada. Estou sentindo angustiada. Alegra-te. Porque o meu Deus me trouxe aqui para te dizer. É hora de mudar o teu cenário. Começa, começa. Começa a dizer. O meu Deus muda o meu cenário. Reaja crente. Reaja vaso. O meu Deus muda o meu cenário. O meu Deus muda o meu cenário. Começa, começa. O meu Deus muda o meu cenário. Desprovida de tudo. Mas debaixo de uma promessa de um Deus que não falha. Eu tô falando aqui pra você. Eu tô entregando aqui um recado de um Deus que não falha. Eu tô dizendo para ti, Aline Do Deus que diz, olha, transformei água em vinho Porque não posso eu transformar a tua vida Alegra teu coração, muda a tua história A tua história é minha Levanta, remanava, sai Que naia sobria Estás tu decepcionada, desapontada Olha para mim que sou teu Deus, diz o Senhor O meu Deus será o teu Deus O meu povo será o teu povo O meu Deus será o teu Deus O meu Deus, o meu Deus será o teu Deus O meu Deus manda te dizer, Josiane, não é o fim da tua história Eita, Marrassia, não é o fim da tua história Não é o fim da tua história O meu Deus manda te dizer, Wanda, não é o fim da tua história Diante das perdas de Noemi, não era o fim da história de Noemi Não era o fim Não era o fim O meu Deus manda te dizer e eu vou falar Leva, ele diz para ti Não é o fim da tua história Leva a sinéia sóbria Enxuga as tuas lágrimas Levanta a tua cabeça como um bom soldado valente Entro na tua história como o juiz que sou Levanta, começa, começa a dar glória Começa a dar glória, começa a se encher Porque o meu Deus manda te dizer Deus sai Muda os cenários Muda os cenários Pouco importa o teu presente Pouco importa o teu passado Sou o Deus que mudo Há, haveria algo impossível Para o Deus dos deuses Desprovida de tudo Desapontada, decepcionada Mas sou o Deus que levanto Na terra da humilhação O que fazer quando tudo parece contrário? O que fazer quando tudo parece contrário? O meu Deus te diz Levanta a tua cabeça Rá, haveria sai Porque estou fazendo algo novo Não é o fim da tua história, Ruth Não é o fim da tua história, Noemi Levanta, levanta Levanta a tua cabeça Sente aí, sente Sente, sente o meu abraço Sente, sente a minha glória Sente Sente, sente 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 a visita do meu espírito Sente 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 Entra na tua família com providência E tu muito em breve terá testemunho de libertação Sente 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 Tem alguém querendo matar os teus sonhos É essa a tua perda Tem alguém querendo matar os teus sonhos Tem alguém querendo acabar com a tua história O meu Deus manda te dizer A me levantem Meu Deus eu sinto a glória O meu Deus manda te dizer Alabalhaço Chove anai Mudo o teu cenário Da legalidade Começa a escrever Eu convido todos aqueles que estão colocando a carinha aí de choro Pra dar legalidade a essa palavra E dizer eu recebo O meu Deus muda o meu cenário Eu recebo O meu Deus muda a minha história Eu recebo A minha casa Eita Terra Pertence ao Senhor Muda, muda, muda Recebe Seja curada agora Seja tocada agora Vai, vai glorificando Da legalidade a essa palavra Diz assim o Senhor É hora de sair desta terra de lamento Você tá aí pedindo Confirmação ao Senhor O meu Senhor O meu Senhor te diz É hora É hora É hora É hora de sair desta terra De lamento Desta terra Onde só teve lágrimas Você sabe por que Você sabe por que Porque em meio As perdas de Noemi A palavra diz Que certa vez Alguém passava Noemi queria novidade De Israel E alguém passava A palavra diz Que esta pessoa Que passava Olhou para Noemi E disse O Deus de Israel Meu Deus É forte O Deus de Israel O Deus de Israel Voltou a olhar com compaixão Para Israel E trouxe de volta O pão Rochou Remácia Eita Jesus Eita Jesus O que isso quer dizer Pastora É que o tempo Toda luta tem o seu tempo Tu tá passando Pelo tempo da prova Como Deus mandou alguém Anunciar Noemi Que era hora De olhar para o que tava Acontecendo em Israel Deus volta A olhar para Israel Deus volta A enviar pão Isso quer dizer Que o tempo Da abundância Chegou O tempo Da luta Passou O tempo Da luta Passou Cantor E maço E derrevia Ai Assai Assu Xomenai É tempo De voltar Ode banda Porque o tempo Da abundância Chega Crente Fiel Não fica Eternamente Debaixo Da luta Cê tá Entendendo O manto Vianai O meu senhor Tá dizendo Para ti Chega Prepara-te A luta Tá No tempo Do fim O meu Deus Tá dizendo Para ti Por causa Da luta Tem estutido Inquietação Por causa Da luta Tem estutido Preocupação A ponto Meu Deus É grande A ponto De 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 Faltar O sono Que A ceia Sota É Rebianai A sobra O meu Deus Tá dizendo Para ti Mulher Chegou A hora De voltar De Praticar As boas Coisas Porque É uma Promessa Dada A tua Mãe Que o meu Deus Tá dizendo Chegou A hora Meu Deus É grande Esse negócio Chegou A hora Filha Chegou O tempo Show Namás Chegou O tempo Do cumprimento Tem alguém aqui Que a luta Tá tão grande Tá tão grande Que você Tá sentindo Ânsia De morte Meu Deus Você Tá sentindo Ânsia De morte Manto Manto Olha para mim Olha para mim Olha para mim Olha para mim Recebe Recebe o abraço Recebe o abraço Tu 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 estás Tu estás Tu estás na cozinha Fica de pé Meu Deus O que é isso Jesus Manto Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé E recebe Ele te abraça Show Show Tese Dessa depressão Ele manda, diz o Senhor, recebe Te curo agora dessa depressão Te curo agora dessa ânsia Dessa falta de ar Desse problema que vem tirando o ar Te curo hoje, recebe Meu Deus, cantei Eu sinto a glória Eu sinto, eu sinto a glória Eu sinto a glória, o meu Deus está visitando O meu Deus está visitando O meu Deus está arrancando a angústia de alguém Que quando falava no problema Começava a chorar O meu Deus está arrancando assim a raiz A raiz, sente Sente, recebe renovo Alegra-te no Senhor A um varão de guerra Abraçando Sente a mão do Altíssimo Sente Meu Deus é glória Tu está entendendo, recebe Tu está entendendo, glorifica Tu está entendendo, reaja Reaja A um Deus que peleja pela tua causa Te trouxe inquietação Te trouxe desespero Mas o Senhor diz Olha A tua família Está debaixo da promessa Ele diz Está debaixo da promessa A tua família está debaixo da promessa A tua família tem promessa Levanta a tua cabeça Levanta Hoje é o dia Hoje é o dia Tu pode anotar o dia de hoje Hoje é o dia O meu Senhor diz Mudo cenário O meu Deus diz Para ti, Lúcia Prepara-te Porque mudo cenários O meu Deus diz Para ti, homem Prepara-te Porque mudo cenários Tudo estava dando errado Na vida de Noemi Tudo estava dando errado Porque ela tomou decisões Por ela mesmo Você está entendendo? Pede esposo Pede filho Pede esperança Pede alegria Ela disse Olha Me chama por Mara Porque Mara Quer dizer angústia Mara quer dizer perda Mara quer dizer sofrimento Mara quer dizer dor Ei, açaí Ela perdeu tudo Mas chegou o momento Que Jeová disse Eu vou agir Eu vou agir Não é o fim Não é o fim da tua história Não é o fim Não é ponto final Não é o fim Há uma raça E reviácia Há uma esperança Há uma história A ser mudada Rábia Mas o meu esposo Foi embora Pastora Eu perdi Com o meu Deus Não tem perdas Com o meu Deus Orei quei quei Rácia Meu Deus O meu Deus Manda dizer para alguém Digo assim Digo assim para ti Foste tu humilhada Naquele lugar Tu disseste Não quero mais voltar ali Diz assim o Senhor Vou eu reverter o quadro Vou reverter o quadro Vou reverter o quadro Não te preocupas Seca as tuas lágrimas Porque eles voltarão Para te pedir perdão Recebe Eles voltarão Para te pedir perdão Não ficarás Sobre esta vergonha Não ficarás Sobre esta humilhação Eles voltarão Assina Ei É massuvria Ei Eles voltarão Para te pedir Perdão Recebe Porque naquele lugar Quem te colocou Foi Deus Digo assim para ti Nenhuma luta é eterna Para os meus Que andam em fidelidade Que andam em novidade De vida Eita Chega o fim da luta Tu tá entendendo? Rabia naia E será no de repente Assim ó Que o quadro será mudado Manto Terra Terra Nábia Sombria Rebaia naia Essa é a palavra Que Deus me deu Para entregar Para a tua vida Ele Muda Cenários Aqui tem muitas Ruts Aqui tem muitas Noemis Mas o meu senhor Tá dizendo O cenário Será mudado Vou mudar A história Vou mudar Recebe Da legalidade Essa palavra Eita E seja Abençoado Pelo poder Do Espírito De Deus Deus me trouxe Aqui para dizer Mudo Cenários Eu vou repetir De novo Eu vou repetir Deus me trouxe Aqui para te dizer Mudo Cenários Aquele Que tava tendo Inveja Da tua vida Aquele Que Meu Deus O que que é isso? Tava tendo Inveja Te perseguindo E tu só Agora que descobris Tu não sabia Por que Estava tão Coladinho Queria saber De tudo E detalhes Da tua vida Inveja O meu Deus Tá dizendo Olha Vou tirar De perto De ti Vou Tirar De perto De ti Prepara-te E Ao teu lado Vou colocar Uma Ruts Meu Deus Ao teu lado Vou colocar Uma Ruts Muda o cenário Da tua vida E tudo Que é pra te trazer Sofrimento Estou tirando Estou limpando Estou trabalhando Não te preocupas Porque o cenário Sou Deus Que mudo Que mudo A biquete Que te Que terrebia Che de Vassai Oreba Que terre Da raça Oh, grande, grande é o senhor dos exércitos neste lugar Grande, 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 chora e baquete reba sai Ai, anda, dedé, vasu, dedé, ei, te reba, naio, filha Por que te preocupas, vou eu abrir a porta para o teu filho E tu vai agradecer na congregação do justo E tu dirás ainda adeus A causa dos oprimidos Tu tá entendendo Quei, que na sui Abiquei te o konderevai, o te rai Lamai, o te avassu, né, rébia Reguei te o navassai Digo assim para ti, homem Digo assim para ti, homem Eita, usa o cajado Usa a autoridade que te dei na tua casa Eita, por que tu estás de boca fechada Quando tu pode agir Hala nasurebate Lamantorebate que mantovia Raiasui devaia Usa a autoridade que te dei Usa, homem Chorebácia Meu Deus Ei, que rete ouvia Tu tens deixado a responsabilidade para com a tua esposa Mas eu te dei autoridade Usa a autoridade que eu te dei Porque é necessário Labanabassai Que na vassura e baia Que rebe a naga so E noia sobria Meu Deus Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Este lugar não é outro lugar Se não a casa de Deus É glória que transforma É glória que fala É a glória que é manifestada Se você está aqui Se você está aqui pela primeira vez Não deixe de seguir a nossa página Essa página tem feito a diferença Homens e mulheres chamadas por Deus Para ganhar almas na terra Entregar a palavra Como Deus quer nos usar Tu está entendendo? Chega a sair agora Compartilha esse manto Não deixe de seguir aqui a nossa página Página Ministério Boas Novas Nações É uma página que Deus tem usado como veículo De levar a sua palavra Vem e segue-me Foi assim que Deus disse Que Jesus Cristo disse aos discípulos Vem e segue-me Deus tem nos dado essa página E nós estamos aqui com muita responsabilidade Levando a palavra do Altíssimo Aleluia Vem participar conosco Se você está aqui pela primeira vez Eu faço esse convite com muita humildade Vem, começa a curtir A seguir hoje mesmo a nossa página Glória a Deus Eu quero fazer o convite agora Para você que precisa Renovar a sua aliança com Deus De repente você é uma Ruth Que era Moabita Mas depois fez uma aliança com o Mestre O meu Deus será o teu Deus Será que você pode me dizer agora? Você que está com caminho Você está com um pé na igreja E um pé no mundo O meu Senhor te convida Vem hoje Vem, renova a aliança com Deus Vem, renovar a aliança Sai daí não, crente Fica orando Sai daí não Não só sem seguir a nossa página Vem, vem, vem Vem conhecer Vem ver o que Deus tem feito É como diz lá no profeta Vem ver as maravilhas Deus tem feito milagres Deus tem feito maravilhas Deus tem restaurado casamentos Vem, vem Passa a seguir hoje Você quer renovar a aliança Você quer aceitar Jesus Diga Eu quero Escreva aí Eu quero Eu aceito Vem, vem Diga Diga aí que eu quero orar por você Já passei do meu horário Diga aí que eu quero orar por você Vem, diga Onde é que está a primeira pessoa Diz Eu quero aceitar Jesus Eu quero renovar a aliança Vem, vem Vai compartilhando Você chegou agora Vai compartilhando Vem, diz aí Eu quero aceitar Jesus Eu aceito Jesus Cristo Como meu salvador Diga, eu aceito Eu renovo a aliança Onde é que está a primeira pessoa De coragem Pastor, eu estava distante Eu parei na caminhada Mas hoje Deus falou comigo E eu volto Eu renovo a aliança Onde é que está a primeira pessoa Para Jesus Diga, eu renovo Eu quero Escreve aqui Eu quero Você entendeu? Diga Escreva aí Escreva aí Diga Eu quero Escreve Escreve aí Diga Eu quero Eu renovo a aliança com Deus Diga Em nome de Jesus Aleluia Aleluia O Senhor está visitando A tua vida Ele visitou hoje Viu? Glória a Deus Diga Eu aceito Jesus Cristo Como meu salvador Temos aí Quatro pessoas já Aleluia Onde é que está A quinta pessoa Para Jesus Onde é que está A quinta pessoa Para Jesus Diga Eu quero Eu quero aceitar Jesus Como meu salvador Eu quero Renovar a aliança Aí temos aí A quinta pessoa Para Jesus Glória a Deus Temos aí A quinta pessoa Onde é que está A sexta pessoa Para Jesus Vem correndo Em nome de Jesus Pense duas vezes E não Não saia Sem seguir A nossa página Não foi por acaso Que Jesus te trouxe Temos aí A sexta pessoa Para Jesus Onde é que está A sétima Temos aí A sétima Sétima Pessoa Para Jesus Onde é que está A oitava Pessoa Para Jesus Diga Eu quero Diga Eu aceito Glória Temos aí A oitava Onde é que está A nona Pessoa Para Jesus Não saia Sem Temos aí A nona Glória Glória a Deus Onde é que está A décima Pessoa Vem renovar A aliança Você estava Distante Volte Agora Estava Distante Volte Venha Venha Para Jesus Décima Pessoa Décima Pessoa Para Jesus Onde é que está Não deixe De seguir A nossa Página Não saia Sem seguir A nossa Página Amém Glória a Deus Temos aí A décima Pessoa Onde é que está A décima Primeira Pessoa Para Jesus Onde é que está A décima Primeira Pessoa Glória Temos a décima Primeira Deixa o Espírito Santo Te tocar Abre o teu Coração O meu Deus Quer Aleluia Da razão De viver A você Meu Deus Quer mudar A tua História Diga Eu Renova A aliança Eu estou Fazendo o convite Só para aqueles Que estão Distante Que se Distanciaram Amém Glória a Deus Glória a Jesus Você está Entendendo Eu estou Fazendo o convite Só para aqueles Que se Distanciaram Aleluia Onde é que está A décima Terceira Pessoa Diga Eu aceito Eu quero Eita Deus Lindo As Doze Pessoas Que aceitaram Jesus Levanta sua Mão Se você tiver Eu vou orar Por você Glória a Deus Dejanira É hora De se levantar Viu Mulher É hora De se levantar Dejanira O teu Chamado Não foi Do homem Foi de Deus Eita Jesus Levanta sua Mão Onde você Estiver Eu vou orar Por você Aleluia Eu vou orar Por sua Vida Meu Deus Meu Pai Eu te peço Senhor Por essas Treze Pessoas Que vieram A ti Eterno E maravilhoso Deus Meu Senhor Meu Pai Jesus De Nazaré Meu Deus O mundo Tem feito Satanás Tem agido De forma Terrível Mas o meu Senhor É Deus Na terra O meu Senhor É Deus Lindo Deus Grande Que traz Aqueles Que tem Chamada Senhor Eu te apresento Essas pessoas Que estão De voltando Eu te apresento Essas pessoas Que estão Aceitando Jesus De Nazaré Perdoa Os seus Pecados Perdoa Apaga As suas Transgressões Escreve Agora Seus Nomes No livro Da vida Pai Escreve Agora Seus Nomes No livro Da vida Ó Deus Meu Deus Meu Deus Pai Que a partir De hoje Uma nova História Um novo Recomeço Um novo Momento Novas Expectativas Na vida De todos Que estão Conectados Conosco E na vida Daqueles Que estão Te aceitando Que estão Renovando A aliança Meu Deus Visita Agora Com cura Visita Agora Com cura O teu povo Visita Agora Senhor O teu povo Com alegria Visita Visita O teu povo Pai Visita Agora O teu povo Com boas Novas Visita O teu povo Meu Deus Com vitória Espírito Santo Meu Senhor Que a tua glória Seja manifestada Na vida Na vida dos teus Nessa vida Agora Com mudança Cura 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 Chega Libertação Neste Lá Meu Deus Essa mulher Que tem visto O esposo Caído Nas calçadas O filho Caído Nas drogas Lá Lá Eterrácia Entra Com novidade Entra Com libertação Nesta casa Entra Pai Chondá Ia Subriá Ia Sinai Terra Que Ná Ioté Né Bai Oubiá Em nome De Jesus Que milagres Aconteçam Em nome De Jesus Que haja Testemunhos Se você não me conhece E quer visitar O meu perfil Pastora Diana Moraes P.R.A Pastora Diana Moraes Iniciais De pastora P.R.A Diana Moraes Vai lá Lá Posso eu Orar por ti Falar contigo Te aconselhar Posso eu Estender a minha mão Aleluia Posso eu te dizer Olha conta comigo Amém Mas essa página aqui É nossa Deus nos deu Você pode passar a seguir Pois aqui tem Homens e mulheres Com muita responsabilidade Que pregam A palavra Do Altíssimo Grande abraço Grande abraço Dessa pastora De posse de vitória Até breve Em nome de Jesus Seja abençoado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo De Deus Amém Beijo Glória Compartilha Essa live E não deixe De seguir aqui Aqui em cima Onde tem curtir Ou seguir A mãozinha assim Clica na mãozinha E tudo dá certo A paz Amém Amém E amém